Salve galera do Vini Bug Games, vamo lá Corigão, vamo lá É isso aí, hoje nós vamos jogar o jogo do Policial Barry, só que tem uma surpresinha Coriga Que que foi? Hoje nós vamos jogar ele, sendo que no Lava Bolt, olha só, tem o fácil, o difícil, olha, tem o nível fácil, o nível difícil E tem o Lava Bolt, é o novo, o médio Não, é o super extremo difícil, olha só Mais difícil do que o difícil Nossa É isso mesmo galera, todo mapa tem Lava, o chão é Lava e toda a prisão E nós vamos ter que escapar dela, então ela é muito, muito, extremamente difícil Sim, é tipo uma missão impossível Quase isso, olha só, e a gente tem que fazer o caminho da gente, ó Ah, virou Lava, vai lá Coriga de novo Calma, virou Lava Tá travando bem na hora que eu vou pular Agora, boa Corigão O pior desse mapa galera, é que ele não tem um caminho certo, então a gente meio que tem que fazer o caminho pra conseguir sobreviver Tipo aqui ó, pulei pro ladinho do cano, tá vendo ó, virou Lava Vai Coriga, virou Lava Vai, agora você consegue, vai Vai, 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 vai Foi Virou Lava Ai não, tá travando muito É, eu tô até de, olha, botei até a roupa igual ao do meu bonequinho, ó Vai Coriga, eu vou passando aqui e você vai tentando aí por enquanto, tá bom? Tá Você consegue Vamos lá galera, olha, escadinha do lado Ai não O caminho é totalmente diferente de todos os outros que a gente já jogou desse, hein Apertar o botão aqui, olha, subiu Tem Lava em tudo Aonde a gente vai, tem Lava? Não é possível Tá, deixa eu pegar a ferramenta aqui pra quebrar o cano e conseguir passar Ah, vai, quebra, quebra, quebrou, consegui Galera, é muito difícil esse mapa Tá, e olha só Agora entendi, o policial, ele é de pedra, porque aí se não, porque aí ele não queima, deixa eu, tá Me pegou Por isso que ele consegue ficar lá Na Lava, exatamente, porque ele é, eu acho que é pedra que chama Eu acho que ele tá de pedra, de concreto, alguma coisa assim É de alguma coisa que o fogo não estraga Exatamente, porque a Lava não queima, não derrete Por isso que ele consegue correr atrás da gente, por cima da Lava Deixa eu conseguir, consegui passar Tá, cadê você, Coringão? Eu tô chegando Lava Porque o celular tá travando muito Ai, Coringão, olha, eu vou passando aqui, tá, Coringão? Senão vai dar muito tempo esse vídeo Por que você não me espera? Ah, eu vou esperar você mais na frente aqui, tá bom? Tá Olha, galera, até pra passar no banheiro aqui A gente tem que fazer o caminho, ó Tô indo pelo cantinho, por cima da pia Por cima dos mictórios Aqui, deixa eu pular Do box Agora o vaso sanitário Outro box A gente tem que sair pulando em cima das coisas Olha, em cima do vaso, pedra É muito difícil É, eu tô vendo, tá bem complicadinho Sim É, com certeza, sem dúvida alguma É o mapa mais difícil das prisões que eu já joguei na minha vida Todo o mapa é chão e lava Olha, aqui mesmo Vou ter que passar pela parede, ó Aí eu vou ter que pular nesse negócio aqui Não sei nem se consegue ficar em pé Agora Agora Foi Lava Tô brincando, Coringa É que você cai na hora que eu odeio Não vale olhar do meu jogo, tá? Não tô olhando Você olha o meu Você olha assim o meu Não tô olhando, não Ai, galera, vamos lá Vamos tentar passar desse mapa Vamos ver quantas vezes eu vou morrer A partir de agora eu vou cantar Quantas vezes eu morrer até o final do mapa Lava Tô brincando, Coringa Dessa vez ele não morreu, não Coringa é abusado, né? Ai, não, gente Tá travando Morri Lava Coringa, você também tá muito estressado, hein? Mas é porque o meu celular trava na parte mais importante Olha, e... Calma, eu acho que é por aqui Tá bom Ah, teve um mapa que eu já julguei desse Caiu até uma bola nessa parte da escada Esse pelo menos não tem essa bola de fogo Uma... Nossa É, caiu nessa escada, exatamente Deixa eu pular aqui Tô fazendo um caminho, né? Eu vou... Eu vou tentando ver aqui por onde é que passa Deixa eu apertar essa alavanca aqui A gente chegou no elevador Vamos lá, galera Subir para o primeiro andar Ou no caso, será? Quarto, quinto andar, não sei Aí a gente já subiu várias escadas Eu acho que eu já sei qual que é o problema Qual é o problema? O problema é que tem muito laranja Já muito fogo E isso me desconcentra bastante Aí você não tá enxergando direito, né, Coringa? É, minha visão fica muito acesa Entendi Entendeu? Deve ser isso mesmo Isso acontece Eu esqueci o nome disso Isso que você não tá conseguindo passar? É Eu sei como é o nome Sabe? É É Ruindade Não, mas não é esse nome, não É, sim Não é Ah, mãe Fui tirando de você, Coringa Pra comentar, você também tá de laranja É ruindade Quando você é ruim no jogo Mas tem outro nome também Noob Noob? É É você jogando Não entendi Tô brincando, Coringa Você joga bem É porque esse mapa realmente é difícil, tá certo? Eu jogo muito bem Esse mapa é difícil Cheguei Ufa É porque Se o meu celular não estivesse travando Eu não conseguiria Vou usar uma técnica aqui na escada Vou pular na pontinha Isso Se eu tivesse andado mais um pouquinho na escada Com certeza eu viraria e lava Galera Essa técnica aqui Você sobe E quando estiver em pé Você pula pro lado Tá Nossa, aqui é difícil, hein? Aqui é muito difícil Eu disse Virei lava Bem feito Você tá torcendo contra mim, Coringa? Jamais Tá, vamos encontrar Só não tô torcendo a favor Ah, eu tenho que achar uma escada Pra conseguir subir Tá Lá vai a gente voltar agora, galera O que já é difícil ir Imagina ter que ir e voltar Eu acho que a escada tá por aqui Tá, achei Ah, eu tenho que levar essa escada na mão Vamos lá, vamos lá Tá, por aqui, por aqui Hum, quase que eu morri Calma, cadeirinha Foi, foi, foi Tá muito difícil Ele tá batendo o teto na escada Tá difícil passar Agora, agora Vai, foi Consegui, galera Lava Tô brincando E aí, Coringa O que que é? Você tem que treinar Mas esse chão é lava, hein? Nesse mapa Ah, claro que não Eu acho Que se o It joga esse jogo Ele ganha Vem ter a coisa Minha, eu tô jogando super bem Ó, galera Nessa parte o ventilador Tem que passar pulando Deixa eu ver se Eu vou Hum Ah Eu fui pelo meio Acabei batendo no cano Será que dá pra voltar ali? Deixa eu ver se eu consigo Conseguir, tá? Como que tá aí? Por aqui Eu acho que é por Lava Morri Tá vendo aí? É, é, é É porque eu subi pela escada Pelo lugar errado É pelo cantinho Tenho certeza Eu já sabia disso Vamos lá, galera Pelo cantinho aqui Direito, ó Eu fui subir pelo meio Deu errado Tá vendo? Perdeu de novo É, eu não tô sabendo subir ali Como é que faz isso? Depois eu te ensino Deixa eu chegar aí Não sei como é que Deixa eu ver Eu acho que é pelo lado direito Aqui Não sei se que é Vou pelo direito aqui Ah, é sim É pelo direito Ah Caramba, essa parte é muito difícil Já morreu umas quatro vezes Eu acho que eu vou Acabar o Coringa chegando E passando de mim Já tô quase, hein? É mesmo Tá, vou tentar a última aqui Se eu não conseguir agora Já era Eu vou desligar esse jogo Desliga Pula Consegui passar Você queria que eu desligasse, Coringa? Não é Eu vou ganhar de todo jeito Ah Pra que pra você ganhar Só se eu desligar mesmo Você tá lá atrás Claro que não Eu vou chegar aí, tá vendo? Caramba a escadinha Olha só a minha técnica Quando ficar em pé Vai Pula E agora até que eu passo Ah, eu acho que tem que pular na luminária Sério? Tem uma luminária aí? Sim, esse mapa é muito estranho Sério Será que é por aqui? Pois é, né, Vini? Mas quem escolheu ele foi você Você que escolheu jogar com esse mapa É porque eu criei o modo mais difícil Mas você sabe que não sabe jogar o modo mais difícil Então pra que escolheu ele? Ah, mas eu tô conseguindo Não tá, não Então se olha aqui, ó Não tá, não Eu acho que eu já tô mais da metade do mapa Não, a gente não conseguiu Aqui, ó Só subir a escada Quando eu tiver em pé eu pulo Vou mostrar pra você, tá bom? Calma Aqui, ó Só mostrando que tudo é lava Isso fica em pé Agora sim Tem que ser bem Bem Cauteloso Era essa a palavra E aí, Corigão? O que que tem eu? Tá bem aí? Eu tô ótimo Tô falando no mapa Ah, sim Tá sim Bem sabendo Você já disse que ia ganhar de mim nesse mapa? Eu tô quase Quase? Quase chegando aí Ah, galera Vamos lá Deixa eu ver Cheguei no duto Será que tem... Ufa, ainda bem que não tem lava aqui Já imagina se tivesse lava nesse duto? Ah, aí não daria pra passar não, hein Passei Calma Vamos lá Ah, morri Acho que diminuiu um pouquinho a lava Ah Só foi eu falar que diminuiu Apareceu muito mais Tá vendo aí? Calma Boa Agora a gente tá na cafeteria É isso mesmo Eu não Na parte da lanchonete Do refeitório da prisão Ainda... Pelo menos é uma cafeteria aquecida Nunca terá café gelado Direito isso por aqui A sorte é que tem as coisas quebradas E eu consegui passar por cima, ó E pelo cantinho Porque senão Não teria conseguido passar, hein Ó, tem uns bancos aqui virados Eu vou pular nele Foi Nossa, que sorte Será que eu consigo chegar ali? Consegui Vamos lá Ufa, não tem lava aqui E aí, corigão Eu? Eu tô... Tô... Tô chegando Ah, não Ah, ufa Morri de novo Acho que eu tenho que passar pelo cantinho aqui, sério Olha pra onde eu vou ter que passar Pelo guarda-corpo Nossa Tem que passar pra quê? Guarda-corpo É, o nome diz Guarda-corpo Por quê? Ele guarda o corpo das pessoas É, é pra não cair lá embaixo Ah, não Então ele resguarda Mas o nome é guarda-corpo Que estranho Sim Mas ele é resguardo também, coriga Bem pensado Eu já tô nos lasers aqui, corigão E você? Eu? É Tô chegando Isso não tá muito perto, não Tá sim É porque é um lugar parecido É tudo tão... Morri Ah, tudo é parecido É Tá bom Vamos passar na parte dos lasers E ver onde é que isso vai dar, galera Ah, passei Opa, mais um Agora eu vi que lá em cima já tem muita lava Então já tá me dando medo de chegar lá em cima Tá Vou indo agora, vou indo agora Vai, vai, vai pra perto Ah Consegui Olha, mais guarda-corpo Que segundo o Kuni É resguarda-corpo Sim Mais resguarda-corpo Mais resguarda-corpo Calma, calma agora Fui É porque guardar eu acho que na verdade não faz sentido Como é que eu vou passar nisso? Entendi, Coringa Guardar a pessoa Guarda depois E pega lá de cima Que piadinha, hein, Coringa É Bem Coringa essa piada, né? É Brincadeira Deixa eu pular aqui Eu achei aqui, ó Uma saída Com certeza é por aqui Onde eu encontro um cano Eu sei que dá pra ir pulando por cima Então é isso Olha aqui Um cano Outro Por aqui Outro cano Pula Só sair pulando por cima dos canos, galera Nesse mapa Quando você pensar Ah, não tem por onde eu ir Procura um cano Que você vai conseguir pular por cima dele E vai conseguir passar Chegando, vem E como? Não morre Ainda bem que o checkpoint era perto Como é que eu morri naquilo ali? Tô quase chegando, hein? Agora, agora a escadinha Não queria dizer nada Mas eu acho que eu serei o vencedor Faz uma hora que eu passei de saque E você tá, Coringa Mentira Sério? E eu tenho uma notícia meio ruim pra você Hum Quer agora ou depois? Ah Nossa, eu quase vou era Ah, eu não sei se eu faço questão de ter essa notícia Ah, vai logo Mas eu conto agora pra você, Coringa Você quer agora a notícia? Conta logo Eu já estou na saída da prisão E olha só Encontrei o helicóptero pra fugir Não, mas pera aí Vai, eu já tô chegando Olha quanta lava tem nesse mapa, galera Tá tudo rodeado de lava Você pode me esperar? Mas tem uma hora que você pode esperar Eu só me olhe Eu peguei o helicóptero Eu vou embora E aí depois eu peço pra o helicóptero voltar ele e pegar, tá bom? Eu sei que ele não vota Vota Ele não vota Vota Eu sei que ele não vota Aí, eu cansei desse jogo Ai, galera Eu ganhei até uma roupinha do policial Olha isso É porque eu acho que eu fugi Então eu fugi com a roupa do policial Peguei a roupa do policial e fugi Galera, se vocês gostaram desse mapa Vai estar na descrição Só que vocês tem que jogar o modo fácil O modo difícil E depois o modo lava Pra poder desbloquear Eu indico o modo fácil Vai dar Então se inscreve no canal Deixa o like se vocês gostaram Tá certo, galera Valeu Amo vocês Fui Tchau 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 E aí